Olá, boa tarde. Voltamos com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Daniele Popov, que fala ao vivo com a gente. Ela tem informações sobre a visita de deputados americanos ao presidente Michel Temer. É isso mesmo, Dani? Boa tarde para você. Oi, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O presidente Michel Temer recebeu aí essa comitiva de deputados norte-americanos. E esses deputados, liderados pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, o deputado Ed Royce, receberam de Michel Temer condolências pelas mortes provocadas pelo furacão Florence e também pelos estragos causados nos Estados Unidos. O presidente Michel Temer relatou o encontro por meio de sua conta no Twitter. Temer disse que ele e os deputados norte-americanos também conversaram sobre a possibilidade de ampliação de parcerias, de cooperação entre os dois países, como, por exemplo, cooperação em comércio, em investimentos na área espacial e também investimentos no combate ao crime organizado transnacional. Outro tema do encontro foi a Venezuela. Segundo Michel Temer, também por meio de sua conta no Twitter, os deputados norte-americanos ressaltaram a forma humanitária com que o Brasil vem recebendo os venezuelanos que buscam aqui no país um jeito melhor de viver, uma qualidade de vida. Segundo Temer, no último sábado, perdão, no último sábado, só para a gente lembrar aqui, o Brasil, junto com países que fazem parte do Grupo de Lima, assinou um compromisso de restaurar, de ajudar, contribuir na restauração da democracia na Venezuela. Lembrando que esse grupo de Lima também fazem parte dele, né? Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. Bom, esse grupo reafirmou esse compromisso de restauração da Venezuela e o grupo reafirmou que vão continuar com esse fim dentro do âmbito do direito internacional. Eles sugerem também, nessa nota que foi publicada no último sábado, que o regime venezuelano acabe com as violações aos direitos humanos no país, libertem presos políticos e respeitem a autonomia dos poderes de Estado, do Estado. O Brasil e os outros países expressaram preocupação com qualquer declaração ou ação que implique em uma intervenção militar ou uso de força na Venezuela. Roberto, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigado pelas informações. Boa tarde aí pra você. O governo federal anunciou a meta de reduzir os homicídios em 3,5% ao ano. O anúncio foi feito na cerimônia de instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social nesta segunda-feira. Vamos saber mais na reportagem de João Pedro Neto. O Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, começa a sair do papel com a instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O colegiado vai ter o papel central para formular, propor e acompanhar políticas públicas, projetos, metas e ações no setor. A criação desse conselho estava prevista na Lei do SUSP, sancionada recentemente, e que tem como objetivo integrar cada vez mais a atuação dos órgãos de segurança pública federais, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no combate ao crime. E o governo federal assume a responsabilidade de coordenar e orientar as ações. Nós procuramos priorizar, sobretudo, a necessidade, a urgência de colocar o governo central, o governo federal, no centro da busca de um rumo para a segurança pública no Brasil. E no dia da primeira reunião do Conselho, o governo federal propôs a meta de reduzir em 3,5% ao ano o número de homicídios no Brasil. De acordo com o ministro da Segurança Pública, em 2017 foram assassinadas 63 mil pessoas no país, número que vem aumentando a uma média de 4% ao ano. Isso, evidentemente, terá que ser pactuado com os estados, porque sobre eles recairá grande parte desse esforço. E se alguém pensa que isto é pouco, lembro duas coisas. Primeiro, nós estamos tendo uma progressão, um crescimento anual da ordem de 4%. Então, além de reduzir estes quatro, estamos também, sob os números absolutos, nos propondo a reduzir 3,5%. A ideia é que uma maior cooperação e articulação, além de mais recursos para a área, ajudem a melhorar os indicadores. O presidente Michel Temer disse que é preciso trabalhar juntos, inclusive com a sociedade, nessa área, para melhorar o combate ao crime. Embora, formalmente, a segurança pública caiba aos estados, mas nada impede, sem invadir competências dos estados e dos municípios, que nós façamos aquilo que o Raul mencionou, ou seja, a integração do sistema de segurança pública, a cooperação dos vários sistemas de segurança pública no país, por razões concretas, palpáveis, objetivas. O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social será formado por integrantes de várias instituições, entre elas, dos Ministérios da Segurança Pública e Defesa, do Judiciário e das Polícias Federal, Civis e Militares. Uma das vantagens do Sistema Único de Segurança Pública é a destinação de recursos permanentes para a área. Isso permite a ampliação de uma série de ações, como a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. A rede reúne vestígios humanos deixados em locais de crimes e podem ser usados pelas autoridades policiais e do Judiciário nas investigações. Um trauma que marcou a vida. Essa jovem que não quer se identificar foi vítima de um estupro há dois anos. Ela ia para uma festa e, no caminho, aceitou a carona de um conhecido. Só depois de entrar no carro, ela percebeu que o homem estava drogado. O crime ocorreu na semana em que ela completaria 18 anos. Até hoje, ela tem dificuldade de relembrar o que aconteceu. Eu ia para uma festa, aí eu conheci ele de vista, aí a gente subiu, ele me ofereceu uma carona, eu entrei no carro. Mas, em momento nenhum, eu levei na maldade, aí eu entrei no carro. Aí, quando eu entrei, eu percebi que ele estava drogado. Aí, ele desviou o caminho, aí foi onde aconteceu. Neste caso, a polícia conseguiu encontrar o suspeito pelo crime, mas nem sempre o agressor é identificado. Para facilitar a investigação e punir os responsáveis, o Ministério da Segurança Pública vai ampliar a rede integrada de perfis genéticos. Para isso, já destinou 10 milhões de reais. Hoje, laboratórios da Polícia Federal e de mais 19 unidades da federação fazem parte dessa rede integrada. Com essa ampliação, outros estados também devem ganhar esse tipo de laboratório. Atualmente, há cerca de 13 mil perfis genéticos inseridos no sistema. A meta é reunir 70 mil perfis genéticos até o ano que vem. Ampliar o banco aumenta a probabilidade de cada vez mais o exame de DNA dar uma resposta mais rápida, mais efetiva para as investigações. Esta é a sede do Banco de Perfis Genéticos da Polícia Federal, em Brasília. No local, estão reunidos vestígios de DNA humano encontrados nas cenas dos crimes ou recolhidos do corpo das vítimas e também em pessoas já condenadas. Os especialistas podem analisar o DNA desse material e apontar se o material genético consta no sistema integrado. Com isso, fica mais fácil identificar os culpados de casos como homicídios e estupros, por exemplo. O banco também ajuda na investigação de pessoas desaparecidas e pode, inclusive, inocentar pessoas acusadas injustamente. No caso do desaparecimento de uma criança, esse perfil genético desse desaparecido pode ser cruzado, por exemplo, com os seus familiares e permitir a identificação desse desaparecido. Tem a vertente criminal também, que é você comparar amostras questionadas com amostras de referência de suspeitos. E nesse ponto é importante a gente destacar a importância, às vezes, para demonstrar a inocência de indivíduos equivocadamente apontados como autores de delitos. Para quem já foi vítima, essa é uma ação importante para evitar que outras pessoas sofram com esse tipo de violência. Eu acho que tem que ser julgado e condenado porque tem que pagar, porque eu não vejo necessidade disso. Mas tem que pagar. Mais de 716 mil empresas de pequeno porte e microempresas devem ficar atentas para evitar a exclusão do Simples Nacional. O motivo é a inadimplência, que soma R$ 19,5 bilhões. Desde o dia 10 de setembro, a Receita Federal está notificando os estabelecimentos. O prazo para consultar a notificação no portal do Simples Nacional ou pelo atendimento virtual, o ECAC, é de 45 dias, a contar da data de disponibilização na internet. Após a consulta, passa a contar o limite de até 30 dias para o pagamento ou parcelamento dos débitos. As empresas que não cumprirem os prazos serão excluídas do regime especial de arrecadação de tributos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente. Tem muitas formas. Nossa programação está ao vivo no site da NBR. Você acessa todas as reportagens no nosso canal no YouTube e também é possível seguir a NBR no Twitter. E ainda tem o WhatsApp. Anote aí o número e mande as suas sugestões de reportagens ou dúvidas sobre programas e ações do governo federal. Uma boa tarde, uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A NBR, a TV do governo federal.